nos Estados. Então nós queremos incluir também a vida interna do PT, dar a essa vida interna uma grande tarefa de elaboração programática. Seja no sentido de consolidar o legado dos nossos governos. O que é que nós construímos nesse país que hoje se encontra em risco ou até mesmo já sob ataque cerrado? Consolidar o legado de um partido que vem sendo apresentado como responsável por ter quebrado o Brasil, responsabilidade, toda uma narrativa que vem sendo construída pelo governo golpista, pela mídia golpista, pelos setores que estão empenhados na desconstrução do nosso legado, vem apresentando uma visão altamente deturpada desses 14 anos pelos quais nós passamos pelo governo federal. Então consolidar esse legado em cada uma das áreas e ao mesmo tempo projetar um futuro, porque não é de passado que nós vamos viver apenas. Resgatar esse passado consolidado, defendendo, é a base que nos legitima a apresentar um novo projeto para o Brasil, um novo programa. Então essa temática, ela vai ser apresentada na plataforma digital para os especialistas, para os movimentos sociais, através de temas que serão propostos pela plataforma digital e na arquitetura dos sete grandes eixos que nós vamos definir ao final desse processo como a contribuição do Brasil que o povo quer ao debate político programático do PT. Hoje nós estamos concluindo a primeira fase de apresentação, de consolidação da plataforma como o tema do combate à fome e à miséria. Agora estamos já consolidando novos temas, a Fundação Perseu Abramo já tem a sua proposta, a Executiva Nacional do PT dia 20 também vai se reunir, vai discutir esse assunto, a apresentação de cinco novos grandes temas nacionais que serão objetos de perguntas. Então a plataforma vai apresentando o tema, na última década o Brasil reduziu a miséria, mas o ajuste fiscal do governo golpista cortou os investimentos sociais. O resultado é que a situação do povo brasileiro piorou. É dever do governo usar o dinheiro público para gerar oportunidades. é obrigação do Estado brasileiro garantir o direito à alimentação. O que é preciso fazer quando a fome e a miséria voltam a crescer no Brasil? Essa é a questão que orienta, orientou até agora o início dos debates da plataforma digital. Você propõe um tema, apresenta uma questão e as pessoas então elas podem participar. A partir do momento que elas participam, as propostas vão sendo submetidas ao debate por meio virtual. É diferente daquele debate que a gente faz aqui, o que vamos fazer aqui, a pessoa é de pedro, fundamento, etc. Aqui são 140 toques em que você condensa uma proposta, uma análise, uma sugestão, um comentário e deixa a participação dos demais. De modo que aqui nós temos uma proposta para combater a fome e a miséria. Fazer a reforma tributária para acabar com as desigualdades sociais. Posso fazer a minha. O que eu posso então? Como é que eu participo? Qual é a etapa mais básica da participação na plataforma? Eu vou dizer se eu concordo, se eu discordo ou não quero opinar a respeito daquela proposta específica. A partir do momento em que eu quero participar, eu concordo, eu sou chamado, ou discordo, eu sou chamado a me cadastrar na plataforma. Se a pessoa vai só hoje para participar, ela não precisa se cadastrar. Mas a partir do momento em que ela quer opinar ou que ela quer deixar a proposta dela, ela pode entrar lá com o Facebook dela, ela pode entrar com o Twitter, ou ela pode fazer um cadastro simples, colocando o seu e-mail e ir criando uma senha. Seria um chat, então, quase. Então, o chat é uma das propostas, uma das ações que estão previstas aqui. Nós vamos ter várias conversas digitais por meio da plataforma. Então, eu cadastro, a partir daí eu participo. Se eu me cadastro e eu permito as notificações, eu sou alertado, então, em um novo tema, eu posso participar, então, em uma nova proposta, eu posso ser notificado dos debates virtuais que vão acontecer. A ideia de criar um ambiente de diálogo, ela também faz parte dessa metodologia de agregação das pessoas por proximidade das opiniões que elas expressam. Então, as pessoas vão ser organizadas dentro da plataforma a partir do concordo e do discordo. As pessoas que concordam, as pessoas que discordam, elas vão se movimentando no interior da plataforma. E elas vão dialogando. Dialogando entre si, mas dialogando também com os especialistas, com as referências dos movimentos sociais que serão chamados a fazer os debates. Essa parte aqui, proximamente, nós vamos ter bastante dinamicidade. Quando a gente lançar agora os cinco novos temas, já vamos ter melhorias de funcionalidade e de acessibilidade na plataforma. Cada passo que nós vamos dando, nós vamos aprimorando, as pessoas vão dialogando. Se eu não quero participar opinando sobre as propostas dos outros, eu posso também deixar aqui a minha proposta. Então, eu tenho um espaço para até 140 toques, um espaço de um tweet para eu deixar ali a minha opinião. A partir do momento que eu envio a minha opinião, nós vamos... A nossa opinião vai entrar para a consulta como aquela que nós concordamos, discordamos. Então, a ideia da plataforma é uma ideia simples, mas importante para usar a cultura digital da participação no enganhamento de pessoas que fizeram, nesse meio, a forma da sua expressão, a forma da sua mobilização. Hoje, ainda que nós tenhamos um deste de banda larga, de acesso efetivo à internet no Brasil, nós temos uma grande parcela da população já engajada na cultura digital, que usa o celular para mandar suas mensagens, para organizar suas coisas, suas relações familiares, põe o WhatsApp para funcionar aqui, convoca a reunião ali, participa de redes sociais. O objetivo é trazer essa comunidade que se organiza para o meio digital a opinar também no PT. E a plataforma, ela permite, então, que o que existe de conteúdo nela seja divulgado pela rede social. Eu posso divulgar a plataforma como um todo ou partes do seu conteúdo, na plataforma que está vinculada, o Maurício está vinculado aqui no Facebook dele, a apresentação. Eu vou lá no Facebook e tal. Hoje estive na Assembleia Legislativa, o Zécio Lima abriu a reunião lá, apresentou o Pedro Cusari, o Renato Simões, e eu divulgo no meu Facebook. E as pessoas vão poder, com isso, se engajar no processo. Até era importante que até o final da reunião todo mundo estivesse cadastrado na plataforma para a gente fazer um exercício no final. porque vocês podem, inclusive, utilizar os mecanismos e o debate presencial para abastecer a plataforma de sugestões. Eu vou lá e faço uma reunião, e lá saem três ou quatro sugestões, por exemplo, o Encontro de Mulheres. O tema da feminização, da pobreza no Brasil e o protagonismo das mulheres na luta e no combate à fome e à miséria podem dar origem a muitas análises e a muitas propostas que vão lá e se colocar. Tem a festa da Ostra, que acho que só tem por aqui, né? De repente, o Toberfest tem efeito também na redução da fome, mas as outras também. Tem lá os produtores, né? Os produtores que querem fazer a sua proposta de como é que o pessoal da experiência da pesca e tal, como é que o pescado está na sua estratégia. Vai lá, faz a proposta. Então, levar a plataforma também para os eventos presenciais, para as atividades dos diretórios. Vincular a plataforma ao site, né? Aqui, por exemplo, o Décio, essa semana, entrou aí no ranking também de influenciadores de rede importantes, né? Como o Lindbergh, como a Glazee, como o Paulo Pimenta. Todos nós que temos o nosso Facebook, o nosso blog, a nossa conta no Twitter, as nossas redes de WhatsApp, de Telegram, nós podemos incluir a plataforma para que a gente seja capaz de trazer mais gente para o debate. Então, a plataforma, ela não concorre com os encontros presenciais, ela não concorre com a elaboração dos setoriais, não é ela quem vai definir, em última instância, o programa para o país, mas ela é um instrumento para alargar a participação de todos e todas que querem participar desse processo de debate do programa para o país. Então, amanhã, em São Paulo, nós vamos reunir os coordenadores e coordenadoras desse processo em cada estado. cada estado deve constituir uma coordenação com no mínimo quatro dirigentes que vão estar articulados com o Brasil e como o que é. O coordenador geral ou coordenadora geral, um coordenador ou coordenadora de diagnóstico, hoje um perfil, é um perfil mais voltado para o engajamento da academia na discussão dos temas nacionais, porque o grupo de diagnóstico tem uma tarefa bem específica, é produzir até o final do ano um diagnóstico de cada estado, do seu mundo do trabalho, das suas relações econômicas e sociais, das suas vocações regionais, dos seus grandes problemas, dos seus grandes dilemas, esse diagnóstico é uma contribuição que a Fundação Perseu Abramo dá aos estados para que cada estado o ano que vem possa partir também de um livro publicado um instrumento, vamos dizer assim, do debate sobre a realidade estadual, mas também tem o objetivo de fazer o debate nacional a partir da rica diversidade que nós somos na nossa federação. Então nós vamos ter 27 estudos, 27 relatórios, 27 livros, 27 diagnósticos que vão ajudar a compor esse mosaico do que é o Brasil, do que é esse país em mutação. O capitalismo no mundo e no Brasil vem passando por enormes transformações, os nossos governos também produziram importantes mudanças na formação social e econômica brasileira, tudo isso tem que ser devidamente estudado e registrado, esse é o trabalho do diagnóstico, que também terá uma coordenação própria. Aí nós vamos ter uma pessoa encarregada da plataforma, um agitador da plataforma no Estado, uma agitadora que vai levar a plataforma para os eventos presenciais, que vai organizar debates virtuais, que vai usar o site, a página do PT de Santa Catarina para debater aqui em Santa Catarina os temas nacionais da plataforma e um coordenador ou coordenadora de mobilização para que esteja articulado esse esforço virtual com o esforço de participação. Então, essa, muito importante a presença da CUT aqui, de outros movimentos sociais que estão presentes, porque nós queremos fazer isso também em íntima relação com os movimentos sociais, com a Frente Brasil Popular, os nossos parceiros e parceiros na resistência democrática ao golpe, dialogando com outras iniciativas como a plataforma Vamos ou como o projeto de nação sistematizado pelo Bressi Pereira, pelo Celso Morim, o Brasil está buscando seus caminhos e nós queremos que todos os que legitimamente planteiam um Brasil democrático, um Brasil soberano, um país justo, um país mais igualitário, sejam parceiros na elaboração do programa. O programa de governo do PT é isso? Não, o programa de governo do PT vai ser definido nas suas instâncias no ano que vem, mas essa vai ser uma grande contribuição do PT para o debate democrático do país e da sociedade brasileira, dos movimentos organizados, da população que quer ajudar o PT e o Brasil a sair desse buraco que os golpistas nos colocaram. E dessa forma, então, a plataforma é um instrumento para que esse debate político seja feito. Essa agenda de lançamentos nacionais, ela vai acontecer agora no meio de outubro, no começo de novembro, cinco novos temas, inclusive um dos temas, Presidenta, vai ser o tema dos direitos trabalhistas, onde nós vamos também poder vincular a plataforma ao esforço da CUT de coletar as assinaturas pela revogação da reforma trabalhista, nós vamos poder trazer o tema da saúde, trazer o tema das mulheres, trazer, enfim, outros temas, vocês podem participar também sugerindo temas que vocês acham que a plataforma deveria levar em conta. e enquanto isso também os nossos acadêmicos, a nossa militância setorial, os movimentos sociais vai construir seus diagnósticos, suas propostas e é desse encontro que a gente espera que uma coisa boa aconteça e um conteúdo programático sólido seja apresentado ao país como a grande saída democrática e o PT participa disso lançando o que de melhor tem, o que mais unitário tem, que é a candidatura anula a presidência da república como porta-voz desses anseios que nós queremos sistematizar no Brasil que o povo quer. Então, essa é a apresentação inicial. Muito obrigado. Bom, a ideia nossa é abrir agora para esclarecimentos, para o debate, o Renato Simões vai continuar aqui conosco, mas antes, porém, nós vamos passar a palavra ao Pedro Prizay para dar aqui a dimensão da construção do plano de governo e da agenda decorrente desta atribuição que ficou centralizada no companheiro Pedro Prizay a partir do planejamento que nós realizamos lá na Escola Sul da CUP. Eu queria também aqui nesse momento pedir desculpas por não ter citado aqui as companheiras da mesa no começo, principalmente as duas queridas companheiras, a Marcia que agora é a nossa secretária de gênero e membro da executiva estadual do PT e a nossa querida companheira Ana Júlia, presidenta da CUP. O Pedro está aqui compondo esta mesa, esta manhã. Então, Pedro, a palavra está contigo e depois, quem quiser, a gente poderia, na medida que os companheiros se inscreverem, eu vou tanto para interagirem com dúvidas e esclarecimentos com o Renato, também acerca de conteúdos para que venhamos ter uma construção aqui na parte da manhã com relação ao lançamento da PCU Abramo, que é a nossa plataforma de um tapete. Obrigado, deputado Deste, presidente do nosso partido, Estado de Santa Catarina, é cumprimentar aqui o Renato da direção nacional que eu represento aqui junto com a direção nacional, a Fundação Bersê-Lua Prano e o Instituto Lula, que constrói esse instrumento de participação ativa de diferentes sujeitos sociais brasileiros para pensar o próprio país. Portanto, eu acho que essa novidade é aproveitar uma tecnologia para envolver todo mundo, engajar todo mundo e fazer um profundo diálogo e, portanto, pedagogicamente já vai ser um momento privilegiado de construção de um sentimento novo para o Brasil novo. Então, por isso, Renato, parabéns a tua presença aqui e eu acho que a gente representa esse sentimento de todos os companheiros que estão aqui nesse plenário. Cumprimentar a Ana Júlia, o Marcidei, aqui o Marcão, o Marcão e todos os companheiros e companheiras que estão aqui nesse plenário. eu acho que nós aqui em Santa Catarina temos que olhar em dois horizontes nesse encontro de hoje e nos próximos períodos aqui. Um pé que eu chamaria da forma mais pontual olhar para o Brasil e ajudar nessa plataforma e ajudar, participar, opinar, construir junto o diagnóstico, construir junto as propostas para o Brasil que vão interferir em Santa Catarina. Eu acho que essa é o primeiro passo. Então, eu acho que o convite e o momento de hoje aqui é esse olhar para o Brasil e que é o que nós temos que fazer para o Brasil que vai transformar o Brasil e vai contribuir com a transformação do nosso Estado de Santa Catarina. E aí, eu acho que tem aí os temas como o primeiro, se nós pudéssemos pegar aqui o primeiro, a gente já vai ver aqui que contribuição nós vamos dar para a plataforma e para um programa possível do governo que ajuda a resolver o problema da miséria de 200 mil catarinenses que não comem o necessário para manter-se vivo hoje. Então, nós temos que discutir a miséria e a pobreza do Brasil e como pensar um programa de governo que dê resposta no solo catarinense para enfrentar a miséria, a desigualdade social, a pobreza e a fome aqui em Santa Catarina que já se diagnostica pelo menos 200 mil catarinenses que diz que é o Estado modelo que estão passando necessidade e fome aqui em Santa Catarina. Eu estou pegando esse exemplo do primeiro tempo, como tem mais tempo. O segundo desafio que eu acho que hoje aqui a gente poderia ter sede e fazer o diálogo dentro dessa dialética entre Brasil e Santa Catarina é nós construirmos o que o Bércio chama aqui de um conteúdo também para um projeto para Santa Catarina. E por isso que no dia de amanhã desse encontro nacional que vai reunir os coordenadores dos programas de governo de cada Estado da Federação é o que será para o Brasil e o que será específico para cada Estado ou para o Acre ou para a Bahia ou para a Santa Catarina. E como fazer esse diálogo que eu acho que aí fica mais claro e vai ficar mais claro amanhã de qual a contribuição da Fundação Perseu Abramo do Instituto Lula e do PT Nacional para a construção inclusive do programa de governo para o Brasil que vai interferir em Santa Catarina e para construir um programa de governo para Santa Catarina. E aí que vem a terceira e última fala minha aqui que no dia 15, 16 e 17 de novembro por decisão já da Executiva Estadual na última reunião foi confirmada esses três dias nós vamos reunir os intelectuais os movimentos sociais a militância na dirigência a partir de onde os clipes e aí as contas as contas a convidência e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto